É nas maiores cidades que o fantasma do coronavírus é mais visível. Em Seattle, nos Estados Unidos, os espaços públicos estão desertos. A cidade pertence ao estado de Washington, o mais afetado no país pelo Covid-19, com nove mortos em 27 casos confirmados. Já esta sexta-feira ocorreram mais duas fatalidades em território norte-americano, desta vez no estado da Florida. No Irã, este sábado, também devido ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou a morte de mais 21 pessoas, elevando para 145 o número de vítimas mortais no país. Com mais de mil infecções registadas durante a noite, o número de casos confirmados ascende os 5.800. A prevenção é a única arma contra o contágio e estendeu-se aos principais locais de culto religioso. Depois da Arábia Saudita ter suspendido temporariamente as peregrinações a Meca, a muçulmanos de outros países, esta semana a medida passou a aplicar-se também a cidadãos nacionais. Também a Basílica da Natividade em Jerusalém está encerrada. Em Belém, 15 norte-americanos permanecem de quarentena. Na China, onde ocorreu o epicentro do contágio devido a hábitos alimentares, após mais de 8.600 casos e 3.000 mortes, o governo decidiu tornar ilegal o consumo e criação de animais selvagens. São já vários os países no encalço de uma vacina para o Covid-19. O vírus de uma epidemia sem cura, em que 15% dos casos são graves, afetando sobretudo a população vulnerável, como os mais idosos e os portadores de doenças graves.